Eu tenho flow em placa, eu nem vou para a stop e não dá Sabem que eu sou superstar Eu tenho flow em placa, eu nem vou para a stop e não dá Me dizem que eu sou da Marvel porque sabem que eu sou superstar Eu sou o faro trap da banda e sou Ladybug e gato no ar Vou, vou apenas com uma faca, vou contar essa desestima A tua baby diz que eu sou fixe, entro na onda, fico me aguit Sou o maior vilão dessa cena, não me compares com o Hello Kid Tô a travar o trap da banda, dá-me borrar do puto convite Vou, vou, a pequena, como o sofó contra essa desa shit Eu já disse que eu tenho flow infinito, mas vocês não Sou do beat, uma pistola, só me cojeção, vou deslizar Vou beber pancada, trepa, sou que ele é tuxo, então vou barrar flow Parta a cabeça, tipo, é de grupo, trouxe esse verso pra taler já Baby tá pedi pique, não vou com niggas, mas eu sou fixe Deixa a tua biba com uma tisa, dá-me a Ladybug pra vir com a tic Niggas da banda dizem que cantam, mas não sou para um verso do elite Vou, vou, a pequena, como o sofó contra essa desa shit Eu trouxe um rap tenente, minha crono, quem me já teve atente Não vivo com o posto agora, porque eles não sabem fazer frente Sou fracos incompetentes, mandam bife pra minha gangue Mas eu não respondo pife, porque eu não gosto deles da base Todos os tragos na tua banda, até o ponto da tua baby Queira acabar pra minha banana Niggas hoje, batem pra la best e me fixe esse canal panda Não sou calmo, ninguém me comanda, prof e gostou, mas vai ver dos lamba Voa, voa, pequena, coma Mini, hero, mas tamo em Roma Fica em saber se é só mais uma delas, tô cheio, ninto na lua Pôs a dessa um foco pesado, mas na minha wave você flutua A tua baby tá com lá, bala, bala Eu lhe digo, tenha calma, yeah A minha tropa tá da chapada, vela, nem o que vão dizer Tu aquece com o trap da banda, puxa os uns e não estás a ver Vou descregar na nos comanda, tarde ou cedo vão me vencer Eu tinha o flow em placa, violina, eu não vou parar, stop e não dá Me dizem que eu sou da Marvel, porque sabem que eu sou superstar Eu sou o barul trap da banda e sou a Ladybug e gato Não vou, vou, a pequena, como o saco, faz com graça dessa gente Não vou, a pequena, não vou, não vou skem